Olá, uma boa noite a todos e a todas. Eu sou o Fabrício Raci e dou as boas-vindas ao ciclo de palestras sobre zoonoses, com ênfase nessa noite para tuberculose. Esse ciclo de palestras é idealizado pela Comissão de Médicos Veterinários de Animais Silvestres do CRMV São Paulo. Ele é organizado e produzido pela Comissão e pelas diversas áreas do CRMV São Paulo. Essa noite teremos a honra de duas palestras. A primeira palestra proferida pelo professor doutor José Soares Ferreira Neto. Ele é médico veterinário pela Universidade de São Paulo, USP, mestre em epidemiologia experimental aplicada a zoonoses, USP, doutor em patologia experimental e comparada pela USP, fez pós-doutorado na Europa em programas sanitários. Atualmente é professor titular e diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Isotecnia da USP, consultor científico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, para vários programas nacionais, coordenador do Centro Colaborador em Saúde de Animais Terrestres e Aquáticos, é consultor ad-hoc da FAPESP, CNBQ e de várias outras instituições de fomento e também de inúmeras revistas científicas. Trabalha com epidemiologia veterinária e programa de educação sanitários e é pesquisador nível 1A do CNBQ. Com todo esse vasto currículo, teremos a honra então do professor doutor José Soares Ferreira Neto proferir a palestra intitulada Situação Epidemiológica da Tuberculosa Bovina no Brasil e Importância dos Reservatórios Selvagens. Com a palavra, por favor, doutor professor José Soares Ferreira Neto. Boa noite a todos, muito obrigado, Fabrício, todos os membros aí do CRMV pelo convite. E eu vou fazer um compartilhamento aqui da minha tela, por favor, vocês me avisem se está dando certo, tá bom? Ok, gente. Bom, o tema proposto foi esse aqui que vocês estão vendo projetado, né? A situação epidemiológica da tuberculosa bovina no Brasil, isso nós vamos falar lá no final, tá? Mas a cereja do bolo aqui é esse subtítulo, né? A importância dos reservatórios selvagens. Para a gente entender um pouquinho melhor esse problema, tuberculose em animal selvagem, eu dividi aqui, didaticamente, em alguns cenários, porque são cenários bastante diferentes. Então, primeiro nós vamos ver o que significa a tuberculose em animais selvagens de vida livre. Esse é um mundo completamente separado. Depois nós vamos ver um pouquinho de tuberculose em animais selvagens de vida em cativeiro. Aí nós vamos para animais selvagens de vida livre como reservatório de TB para bovina. Esse é um grande problema que vem assolando aí, principalmente os países da Europa, que estavam em programas bastante avançados, né? De controle de erradicação da TB. Não só da Europa, a Oceania também. E aí, no finalzinho, nós vamos ver o panorama aqui dessa doença no Brasil. Ele tem bastante dado de boa qualidade, para mostrar para vocês, e tirar algumas conclusões em função desses temas aí. Então, vamos começar. Tuberculose em animais selvagens de vida livre. Tuberculose é uma doença transmitida por aerossol. Depende muito de aglomeração. Então, faz muito sentido a gente imaginar que, em um ambiente silvestre, como os animais não são aglomerados, não são criados de forma confinada, há uma dificuldade enorme para a transmissão da doença, para a doença se estabelecer e permanecer nessas coisas. E é isso que acontece mesmo. Mas tem uma exceção bastante interessante, que aconteceu na África do Sul. No começo, em algum momento aí dos anos 60, os búfalos que habitavam ali no sul do Cougar Park entraram em contato com bovinos. Essa é a tese, que eu acho que é a mais apropriada para explicar. Entraram em contato com os bovinos daquela região e acabaram sendo infectados pelo M. bovis. E esse animal majestoso, o Sinceros Kaffir, a gente está cansado de ver isso em filmes, na televisão, documentários e tal, é um dos Big Five da África. E o fato dele ser um dos Big Five é o comportamento gregário que eles têm. Eles vivem em bando, muito próximos uns dos outros. Então, embora não seja uma população que sofra uma aglomeração artificial, como a gente faz com o povinho de leite e tal, eles têm uma aglomeração natural por conta do comportamento deles. Bom, a tuberculose graçou nessa população e começou a fazer o que a gente chama de spillover para outras espécies. Estão aí várias espécies de grandes predadores. Que tal leopardo, chita, hiena e o leão? O leão foi o que mais sofreu aí, gente. O que acontece? Ele preda um búfalo que está tuberculoso, evidentemente se infecta. E o leão também tem comportamento gregário. Ele vive em bando, são muito próximos. Então, o leão também espalha com grande facilidade. Ou seja, começou a ter mortalidade de grandes felinos. Não só grandes felinos, faz spillover para outras espécies. Mas esses são os principais. Ou seja, virou um problema sanitário importante. E a filosofia lá do Kruger Park, eu não sei se alguém já conhece lá. A gente brinca dizendo que é um zoológico elevado a menos um. Os seres humanos fechados nos lodges, lá nos hotéis, andando de carro, e os animais soltos. Então, é uma experiência fascinante, muito bacana. Mas o Kruger Park é mais ou menos do tamanho de Portugal. É enorme. Está localizado aí na região nordeste da África do Sul, divisa ali com Moçambique. E a filosofia de intervenção deles é mínima. Eles só fazem alguma intervenção nos animais se for absolutamente necessário. Então, lá, doenças graçam endemicamente. Só que essa aí começou a causar muita mortalidade. E qual foi a solução que eles estão trabalhando ainda numa solução? Foi desenvolver uma vacina, base BCG, para aumentar a resistência do búfalo, que é a espécie que origina tudo, e ver se o problema começa a ser mitigado. É um trabalho que ainda está em andamento. Então, esse é o exemplo mais interessante de tuberculose em animal, se houvesse de vida livre. Grande problema sanitário lá no Kruger Park da África. Tuberculose em animais selvais de vida em cativeiro. Em vida em cativeiro, gente, já não é mais o Bob's. O grande vilão aí é o M-tuberculose. E o Marcos Vinícius vai conversar com vocês logo depois. Os animais, eles são as vítimas. Quem transmite o M-tuberculose são principalmente visitantes e, eventualmente, tratadores ou pessoas que têm contato com os animais e que não têm aquele segmento de saúde. Não fazem os exames periódicos, como a gente diz aqui no serviço público. E os principais animais afetados, sem dúvida nenhuma, são os primatas. E a tuberculose, gente, dizem, os especialistas que a gente vê nos textos, é o maior problema sanitário de animal mantido em cativeiro. Então, tem países que têm protocolos bastante exigentes em relação a isso. são sempre os mesmos, Europa e América do Norte. E a maioria é muito frouxo. Não tem legislação, não tem regulação, não tem nenhuma iniciativa para mitigar esse problema. A esse propósito, quem se interessar, tem um livro que a gente escreveu aqui com uma orientada minha, com a Tatiana, Tuberculose em Primatas, que fala um pouquinho dessa história toda, da importância da tuberculose em animal cativo. Embora o título contenha primatas, que é a principal espécie acometida, eu falo um pouco desse cenário que eu acabo de escrever para vocês. Quem tiver interesse, é só baixar aqui nesse portal de livros da USP. Aqui é um outro título de exemplo também, uma outra situação que a gente viu. Aqui já o foco de Mycobacterium bovis em servídeos e liamas num zoológico aqui do Brasil. A gente não pode nem falar o nome do zoológico, porque isso é um problema danado. Mas numa instituição que mantinha animais cativos, a gente viu um foco nessas duas espécies aí por M. bovis. Então, e a gente acabou de isolar ontem, ontem a gente viu isolamento de M. tuberculose também num papagaio. Então, a gente isola pontualmente, geralmente M. tuberculose, M. tuberculose que é o homem passando por um animal, o animal é praticamente o espécieiro final, uma vítima, em animais cativos. Animais selvagens de vida livre, como reservatório de TB para bovino, esse é um capítulo toda a parte. Esse é o grande problema atual para animal de produção. e os países hoje, importante que vocês saibam, os países hoje, eles se autodeclaram livres de tuberculose e de brucelose. Geralmente, os programas são conjugados. Essa autodeclaração, não é a OIE que certifica que o país está livre, como a gente está acostumado a ver para a febre aftosa, a peste fina africana, para a influência. Não, é o país que faz uma autodeclaração. E, lógico, ele tem que sustentar aquela autodeclaração. Ele tem que mostrar por que ele se autodeclara livre. Esse é um assunto dele com os clientes, as pessoas que vão comprar lá, que vão comprar carne do país produtor. Então, a gente tem aqui, vocês vejam que parecem muitos países, mas, na verdade, são muito poucos. A gente tem um grupo aqui de livre com TB sem registro de caso há muitos anos. Nós temos fora todos esses países aqui da Europa, Holanda, até Eslováquia, dois países só fora da Europa, Austrália e Canadá. Aí vocês vão perguntar, mas os Estados Unidos, os Estados Unidos costumam ter um estándar sanitário muito elevado e tal. Os Estados Unidos são os estados que se autodeclaram livres das doenças. Então, a gente tem Estado lá que tem problema e tem Estado que se autodeclarou livre. Isso pode ser feito. O IE permite que isso seja feito. Não é mais o IE, né? Combinação Mundial de Segurança Animal. Mudou lá a sigla. E a gente tem um outro grupo de países livres de TB com registros esporádicos. Porque o país se autodeclarar livre, ele tem que ter uma série de coisinhas que ele tem que fazer e tal, mas basicamente ele tem que demonstrar que ele tem 99,8% de propriedades que não tem tuberculose. Ou seja, ele pode ter uma prevalência residual ali de 0,2%. Então, não é uma esterilização, vejam bem. É uma situação sanitária muito boa, onde ele pode garantir que se a doença estiver lá, ela tem uma prevalência máxima de focos, de focos, não de animais de focos, de 0,2%. E por isso é que pode declarar livre com registro esporádico. Aí também a gente vê um outro grupo do país europeu. O resto dos países ou tem declaração de livre por zona, como os Estados Unidos, que eu acabei de relatar para vocês, ou tem níveis de controle muito, muito variados e bons, ruins. Aí tem de tudo. Certo? Lembrar que a gente tem mais ou menos cerca de 170 países que são signatários da OIA. Então, essa quantidade de países aqui, se a gente encontrar, vai dar menos de 20, é uma fração muito pequena do universo ali que é signatário da OIA. Bom, o que aconteceu na Grã-Bretanha? O problema começou lá, Reino Unido. O que eles começaram a ver? Eles tinham uma situação muito favorável para a tuberculose, situação de erradicação bastante avançada. E eles começaram a verificar reinfecções. O rebanho certificado como livre, reinfectado. Certificado como livre, reinfectado. Aí, foram estudar o negócio, viram que eles tinham reservatório silvestre. que é esse badger. Quem que é esse badger? Esse animalzinho aqui. A gente chama de texuco. O nome científico dele é Mélis Mélis. Altamente suscetível à tuberculose. Ele vive em tocas. Aqui é um caminho dele, na pastagem. Então, ele coabita no mesmo ambiente que o bovino. só que vive em tocas e tal. Vivendo em tocas. Esse animal já é suscetível. Vivendo em tocas. A aglomeração e tal. Transmite muito, muito facilmente para o bovino. O bovino é um animal curioso. Tem várias fotos flagrando. O bovino, assim, curioso com o badger. Ou seja, um cheirando o outro, mas estabelecendo ali uma possibilidade de transmissão. E aí o badger, gente, ele acaba morrendo da doença. A carcaça fica exposta ali nessa trilha e tal. E o bovino é curioso, vai lá, a cheira acaba se reinfectando. A primeira abordagem da Grã-Bretanha em relação ao problema foi eliminar essa população de badger. Fazendo o que eles chamam de cully. Só que aí a sociedade civil falou, não, não aceitamos esse tipo de estratégia. Não é uma estratégia humanamente aceitável. Então, eles estão tentando resolver o problema através de vacina. Estão desenvolvendo vacina tanto para o badger, estão pensando em voltar, voltar não, estão pensando em começar a vacinar bovinos, que vai ser uma experiência inédita para todo mundo. Ou seja, é um enorme problema a ser resolvido lá na Grã-Bretanha. Nova Zelândia. Nova Zelândia, apesar de ser um país pequeno ali na Oceania, é um dos maiores traders de leite e derivados do mundo. Tem aquela empresa que se chama Frontera, que é um colosso. E eles têm um problema sério lá com esse reservatório silvestre aqui, que é o Tricossurus Lupecura. Quem que é esse bichinho aqui? Esse animalzinho super simpático, que não ocorria naturalmente na Nova Zelândia, ocorria na Austrália, grande ilha que tem logo acima deles, no norte deles. Mas o pessoal chegou lá na Nova Zelândia e achou que a diversidade biológica era muito pobre. Então, o que fizeram? Trouxeram o Tricossurus Lupecura, introduziram esse animal, animal exótico. Ele não tinha predador, então ele se espalhou com grande facilidade pelo território e faz uma função muito parecida com essa que eu relatei para vocês do Badger no Reino Unido. Qual é a estratégia que a Nova Zelândia está adotando? Culling. Eles estão eliminando a espécie baseada na justificativa que é uma espécie, não é uma espécie autóctona, é uma espécie que foi introduzida artificialmente. A população aceita isso, fazem isso, podem criticar, podem pensar diferente, mas é o que eles estão fazendo. E aí nós tivemos aqui na, ainda na Nova Zelândia, dois outros reservatórios servidos e pôr que selvagem, mas com uma importância muito, muito menor. Na Europa, tivemos alguns relatos de porco selvagem e servídeo, mas assim, não impactando de maneira muito significativa o combate à doença. E nos Estados Unidos, visão e servídeos, então a gente tem alguns estados que são, que tem, né, partes naturais, onde tem uma população de visão que está infectada, então esses estados têm problema naquelas propriedades que são vizinhas, limítrofes aos parques. Aqui, então, é o SUS Scrofa, que ele causa problema, ela causou problema na Austrália, na Nova Zelândia e em algumas partes da Europa, mas problema pequeno. Esse aqui é o famoso búfalo d'água que causou algum problema lá para a Austrália. A Austrália hoje é livre, ela superou isso. Alguns servídeos que estão em ruído, tem várias espécies, tá? Eu trouxe aqui algumas que têm relato de importância como reservatório se houvesse de M-bogs para a população bovina. E esse bicho aqui, lindo, né? Visão americana. A TB bovina no Brasil, o Brasil lidou muito mal com essa doença até bem pouco tempo. Relativamente, né? Bem pouco tempo para mim que sou velho. Mas foi só em 2001 que o Brasil realmente lançou um programa que faz sentido. Está sintonizado, se faz no mundo. E para vocês terem uma ideia, essa doença não tem tratamento, Bruxelor também não tem. E o programa brasileiro, até então, nem previa o sacrifício do animal infectado. Então, era basicamente fazer nada. A doença agraçava, atingia o seu equilíbrio e ficava ali naquele equilíbrio. A gente fala que a doença está no equilíbrio, quanto o número de animais infectados que morrem é igual ao número de animais suscetíveis que se infectam. matematicamente, esse equilíbrio é o equilíbrio endêmico. O equilíbrio endêmico da tuberculose no Brasil, a gente imaginava que fosse baixo. Essa sempre foi a percepção. Por quê? Porque o Brasil é um criador majoritariamente de bovinos em regime extensivo. E a tuberculose precisa de aglomeração para se transmitir com mais eficiência. E no bojo desse programa, que foi lançado em 2001, como existiam essas dúvidas a respeito da prevalência, a gente achava que era baixo e tal, os dados eram muito precários, houve uma iniciativa do Ministério da Agricultura com o nosso grupo de fazer esses estudos para elucidar a situação epidemiológica em cada um dos estados. E, em função disso, fazer um programa sob medida para cada um deles. Gerar dados de alta qualidade para se tomar a decisão sanitária. Não em achismo, mas em informação boa. a equipe compôs esse projeto enorme que a gente está conduzindo junto com o Ministério da Agricultura e com as 27 unidades federativas do país. A equipe é composta pelo Ministério, pelos serviços veterinários oficiais das 27 unidades e pelo nosso centro colaborador que a gente mantém aqui na USP. Toda a equipe está inscrita aqui. A maioria do pessoal aqui da Universidade de São Paulo, mas tem duas pessoas de fora aqui. Da UNB, o professor Vitor e o professor da UFNG. Esses estudos, gente, são estudos muito caros. As operações de campo são enormes. Então, precisa de recursos graúdos, vamos dizer. O grande financiador é o Ministério da Agricultura, e os serviços veterinários estaduais também entram com boa quantidade desse recurso, as atividades de campo, o trabalho de campo, todo é feito pelas equipes de serviços veterinários oficiais estaduais. Funciona mais ou menos assim. O Estado que tem dinheiro para fazer, para bancar o projeto, faz com recurso próprio. Aquele que não tem, o mapa repassa o recurso através de convênio e de maneira que o serviço consegue ser efetuado. Basta o Estado querer fazer que ele tem condição de fazer. E a gente consegue algum recurso para manter aqui o nosso laboratório com as agências de fomento tradicionais que vocês conhecem. Então, por que a gente acha que é importante fazer esse estudo? Primeiro, para escolher a melhor estratégia. logo de cara. A gente faz esses estudos tanto para a tuberculose quanto para a bucerose. Então, dependendo da situação da doença, você vai se valer de algumas estratégias. Eu vou voltar a escolher as melhores estratégias nesse segundo elemento aqui, por que fazer. Acompanhar o andamento do programa. Isso aqui é fundamental, gente. Se nós não temos um número inicial da situação epidemiológica, implantamos uma intervenção, ficamos fazendo aquela intervenção lá por 10 anos. Se nós tivermos um indicador inicial, a gente não sabe se o resultado foi satisfatório ou não das nossas ações. Então, para a gente conseguir fazer gestão do processo, ver se aquilo que a gente está fazendo está funcionando, nós precisamos gerar esse indicador inicial e corrigir sempre que for necessário. Porque qualquer coisa que se faça em bovino aqui no Brasil, gente, automaticamente se transforma na maior coisa do mundo feita em bovino, pelo tamanho da nossa população de bovinos. é uma responsabilidade grande que envolve uma população enorme, mais de 200 milhões de animais. E esse estudo também identifica os fatores de risco. e se a estratégia for implementação de sistema de vigilância, a gente pode colocar no sistema de vigilância algumas componentes de vigilância baseada em risco. a gente só sabe quais são quais são essas componentes de vigilância baseada em risco se a gente fizer o estudo. A gente não consegue saber isso de literatura. Então, escolher as melhores estratégias significa isso. Para a brucelosa é mais fácil explicar isso porque é se vacina ou não uma população. Se a prevalência já está muito baixa para a brucelosa, não precisa vacinar. não vai trazer nenhum benefício. Ela só funciona de prevalência moderada para alta. Só se justifica nesse cenário. Conhecer a situação epidemiológica da doença, todo mundo imagina que é saber prevalência e saber prevalência nos animais. A primeira coisa que vem é conhecer a situação epidemiológica é o número de animais infectados sobre o total de animais da população. aqui, na verdade, são duas prevalências que são importantes. Essa de animais que a gente falou e a de focos. A frequência, a prevalência de propriedades infectadas por TB. Essa é a principal prevalência, inclusive, para fazer gestão do processo. porque toda a lógica de combate à tuberculose é a certificação, a ação é feita na propriedade. Você pega uma propriedade infectada e transforma ela em uma propriedade livre. A prevalência de focos é o grande indicador epidemiológico para fazer gestão do processo. É essa que tem que diminuir com a implementação das estratégias. A outra coisa que dá para descobrir também é quem tem a doença. Quem tem a doença significa é propriedade de leite, de corte, misto, a doença está mais concentrada em alguma dessas tipologias. Ela está mais concentrada em propriedade pequena de gestão familiar ou ela está mais concentrada em propriedade grande, cujo proprietário tem acesso à informação, tem capacidade de investimento. Tudo isso modula o programa, inclusive o sistema de comunicação que você tem que fazer com a população. Onde está a doença é geografia mesmo. Se tem alguma região no estado onde a doença se concentra maior, como o cluster, que a gente chama. E, finalmente, a que está associada a doença. Ou seja, se tem alguma prática zootécnica ou sanitária que significa maior vulnerabilidade para a doença. Aqui são os famosos estudos dos fatores de risco. é esse estudo dos fatores de risco que vai permitir que você implemente estratégias de vigilância baseada em risco. Então, a gente gera esse conjunto de informações, não só prevalência, para fazer isso aqui, fazer o melhor programa possível para cada unidade federativa. Aí tem detalhe do desenho amostral e tal, que não precisa se deter muito. o diagnóstico que a gente usou é o teste cervical comparativo, que é o teste mais específico. Por que a gente tem que usar o teste mais específico aqui? Porque a grande maioria da nossa população, a expectativa é que a grande maioria da nossa população é de animal sadio, prevalência baixa, porque o sistema de criação no Brasil é extensivo. Então, tem tuberculose, mas em níveis muito baixos. Então, a gente tem que ter um teste que seja capaz de classificar muito bem essa é a nossa, a grande maioria dos nossos animais são animais sadios. E as propriedades a gente georreferencia para depois fazer o estudo de cluster. Essa, a lógica que eu acho que é importante dizer, a gente tem dois estágios, é uma amostragem que a gente chama pro conglomerado ou amostragem complexa. Então, primeiro a gente sorteia o número de propriedades que vão compor a amostra. Essas propriedades são escolhidas aleatoriamente, é sorteio, certo? E depois, em cada uma dessas propriedades, a gente examina o número mínimo de animais para classificá-la como foco ou não foco de tuberculose. Essa é a lógica do processo. Quando a gente vai fazer o trabalho de campo, quando o serviço de trabalho de campo, a gente aplica um questionário. Está aqui. Esse questionário, gente, tem três conjuntos de informações. Esse primeiro conjunto de informação aqui é de identificação daquela propriedade. Quem é a propriedade? Qual é o nome do cadastro, etc? Coordenada, atitude, atitude e tal. desse segundo conjunto aqui, que a gente chama de tipologia daquela unidade de criação. Esse é corte de leite misto, quantos animais tem, qual é a raça, se tem sofisticação no meio de produção, ou seja, se for leite, se tem ordeia mecânica, se usa em cimento artificial, ou seja, para a gente caracterizar aquela unidade de produção. E esse terceiro conjunto aqui são aquelas práticas sanitárias e zootécnicas que podem significar maior risco para a TB. Essas são importantes para os estudos de fatores líquidos, todas essas variáveis. Doutor José Soares, 10 minutos. Ok, já estou concluindo. E aqui o resultado dos testes. Importante. Nesses estudos, gente, a gente faz essa pergunta aqui. aliás, essas duas. Essa aqui, para outras espécies domésticas presentes, ou seja, se a gente tem problema, se a condição de foco está associada a algum reservatório doméstico. A gente estava muito interessado nisso aqui, cão principalmente. E essa aqui que é a cereja do bolo para o tema de hoje. Espécies silvestres e medalhas na propriedade. Se não tem, se tem servídeos, capivaras, ferídeos. A gente colocou todas aquelas espécies correlatas que a gente tem aqui que já estão descritas lá fora como reservatório e algumas que a gente acha que poderia encaixar aqui como, por exemplo, capivara. Então, a gente faz essas perguntas dos questionários para ver se tem alguma associação com a presença desses animais na propriedade e a condição de foco. Todos esses dados são colocados num banco de dados que depois vai para a análise e essa aqui é a situação, gente, da TB no Brasil. A gente tem basicamente 85% do território brasileiro bem caracterizado para a TB. Aqui, quanto mais intensa a cor, maior é a prevalência e nós estamos falando de prevalência de focos, de 0 a 18%. Onde estão as prevalências mais altas? Então, aqui, Espírito Santo, e o Johnny ainda não fez o estudo, está vendo? Espírito Santo, sul do Pará, sul do Minas Gerais, norte de São Paulo e essa pontinha aqui do Goiás. Esse aqui, gente, é o grande cinturão de produção de leite de alto rendimento aqui no Brasil. Então, o que acontece? A tuberculose, ela está mais concentrada nessa região de produção leiteira tradicional e o dado surpreendente foi no Pará, também com uma situação muito ruim nessas duas regiões, prevalências muito elevadas nessas duas regiões. Isso aqui foi uma surpresa, a gente acabou de fazer essa análise do Pará no começo desse ano. No resto do Brasil, prevalências muito, muito, muito baixas. Só que no Centro-Oeste, Centro-Oeste, que é grande região produtora de carne, prevalências muito, 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 muito baixas. Que era, faz todo sentido isso. Bom, tuberculose, gente, não tem tratamento e não tem vacina. Então, os estados que querem avançar no controle da doença ou fazem um sistema de vigilância, ou fazem detecção de foco e saneamento de foco, ou então estimula o processo de certificação de propriedade livre. Não tem mistério aqui. A gente tem dois exemplos interessantes de sistema de vigilância que está sendo implantado pelo Mato Grosso, por esse estado aqui, prevalência muito baixa, e por Santa Catarina. Então, tem uma série de ações para detecção de foco e sempre que o foco é detectado, ele é saneado pela rotina de testes. Essa é a lógica, em palavras pobres, a descrição do sistema de vigilância. Tem um componente para detecção e a reação. Sempre que detecta, a reação é o saneamento daquela unidade de produção. Fatores de risco para TB, naquilo estudo de fatores de risco. Rebanho de leite, curiosamente, maiores e tecnificados. Ele não está no rebanho de leite de gestão familiar, nada disso. A tuberculose está principalmente em rebanho de leite sofisticado, que tem ordem de área mecânica, que usa disseminação artificial, que tem raças especializadas. É esse tipo de rebanho que concentra a maior parte da doença. E o fator de risco clássico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é a introdução de animais. Qualquer doença endêmica é esse fator de risco importante. vigilância baseada em risco. Se os estados quiserem fazer, eles têm que fazer uma vigilância ativa nesse tipo de propriedade. É disso que a gente fala de vigilância baseada em risco. A gente pega o estudo de fator de risco e aplica no sistema de vigilância. Como conclusões, gente, nós não temos aqui no Brasil, vocês viram que no fator de risco não tem, nem mencionei animal silvestre. Então, por enquanto, nós não temos nenhuma evidência aqui, por enquanto, pode ser que surja mais na frente, mas, por enquanto, não tem nenhuma evidência de importância de animais selvagens, de vida livre, atuarem como reservatório para a tuberculose da população bovina de produção. Esse estudo permitiu definir estratégia a partir de dados de alta qualidade, permite também verificar a eficácia do programa, que gera indicadores importantes, robustos, sobre prevalência de focos de animais. E os estados já incorporaram isso nas suas rotinas. No começo era muito difícil, eles não entendiam a lógica das amostras e tal, porque o nosso sistema veterinário oficial é aftoso, a gente costuma dizer, gira muito em torno da aftose. Essa é uma rotina diferente, nova doença diferente da ferroafitose, evidentemente, então requer uma abordagem também única. Quem se interessar, gente, nós publicamos a SEMINA, que é uma boa revista nacional, ela, muito elegantemente, ela disponibilizou um suplemento, todo ele dedicado a um conjunto de dados que a gente gerou, publicamos em 2016. Então, todos os estudos de prevalência de tuberculose no Brasil estão publicados nesse suplemento aqui de 2016, são 37 artigos no todo, boa parte deles com o TB. E tem um recente aqui, do ano passado, que é o segundo estudo do TB feito no Paraná, que foi publicado nessa revista aqui internacional, para o Animal Health and Production. Era isso, agradeço a atenção de vocês e estou aqui à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado, professor José Soares, ótima apresentação. Temos algumas perguntas, vou dar andamento aqui à leitura, aí o senhor já pode, se eu fazer a leitura de uma a uma, o senhor já vai respondendo seguindo, tá? A Elia perguntou o seguinte, seria possível realizar estudos semelhantes dos plantéis de forma silvestre mantidos em cativeiro? Se dizem animais de zoológico? Isso, ou zoológico, ou criadouros, mantidos sob cuidados humanos. Aí tem um problema sério, sempre que a gente pensa em fazer estudo com animal silvestre, é qual teste nós vamos usar. tem aquele grande problema de animal em cativeiro, que é tuberculose em primatas. O correto é falar primatas não humano, mas a gente sabe que está falando de zoológico, primata, vocês sabem o que é. para primata usa testes de tuberculina. Tem até uma tuberculina que se faz aqui na pálpebra e funciona relativamente bem. Tem outros testes que estão sendo testados para tuberculose com a tecnologia, a mesma tecnologia para detecção de gravidez em mulheres, mas não tem uma performance muito boa. então quando a gente pensa em qualquer estudo de grande envergadura, estudo populacional em animais silvestres, a gente esbarra nesse problema do diagnóstico. Mas resolvido o problema do diagnóstico, tendo um bom teste, não tem problema nenhum de se fazer. Ok. A segunda pergunta, a Sibeli Lima pergunta, tem alguma situação que obrigue que o exame seja realizado? Eu achei um pouco vaga. Qual é a situação? Eu imagino que seja em função de legislação, legislação federal, alguma coisa assim que seja contingenciado para se fazer a mostragem, exame, eu imagino que seja para a Silvestre, ela está perguntando para a Silvestre, para bovino tem aquelas situações especiais, quando o movimento é animal, tem que fazer teste e tal, quando participa de evento, tem que fazer teste, isso é obrigatório para a bovina. E a gente tem programa aqui no Brasil para a bovina, porque o grande problema sanitário da tuberculose em animal de produção é a tuberculose em bovina. não é em suíno, não é em ovino, não é em bovina, por isso que o programa é específico para bovina. Para animal selvagem, até aquele livro que a gente escreveu, faz essa crítica no final, não tem nada, não tem nenhuma obrigatoriedade, é uma terra de ninguém, até a gente sugere que seja feito alguma coisa nesse sentido. Um protocolo para dar garantia para aquela população que lá está de ser livre de TB e de impedir, mitigar risco de introdução, mas não tem. Não que eu saiba, pelo menos. Se o resto, eu creio também que cai de novo nessa questão de qual exame realizar pela diversidade de espécies. Fazer o monitoramento se não há uma padronização do teste. Mas para a primata, Fabrício, que é o problema, os países que têm alguma iniciativa, eu sinto muito focado em primata, porque é o principal problema. Mas o Brasil não vem para primata, tem nada. Mais uma pergunta do Cláudio, ele pergunta qual seria a causa da prevalência alta de focos de TB no estado do Pará? Boa! essa é a pergunta de um milhão de dólares. Conversando, porque quando a gente faz esses estudos, a gente conversa muito com as pessoas que conhecem o estado. Então, são pessoas que trabalham no serviço oficial, são muito experientes, conhecem o modo de produção lá e tal. E a hipótese mais plausível que a gente tem lá e que eles concordam é que no estado do Pará, boa parte do... Primeiro, tem uma coisa importante. Deixa eu só mostrar aqui, mostrar no mapa é mais fácil. a maioria do gado do Pará, digo assim, mais de 50%, está aqui, nessa área de baixa prevalência. E aqui que está a pecuária mais organizada no Pará. Essas duas regiões aqui têm um monte de reserva natural e não tem tanto gado. Tem gado, nem tanto. A ilha de Marajó e Baixo Amazonas, que eles chamam. Aqui tem aquele regime de águas que influencia tudo que é feito pela sociedade paraense. E esse regime de águas exige que eles montem estruturas como se fosse um giralzinho, que eles chamam de marombas, para os animais subirem e conseguirem dormir durante a noite. Então, essas marombas, elas funcionam como uma causa de aglomeração ou de concentração natural, porque o bicho tem que subir ali para dormir. Então, se concentra naturalmente em função dessa dinâmica de águas lá. Então, a gente acha que é isso. embora a criação do gado lá seja extensiva também, eles têm esse confinamento natural que acontece nas marombas durante o período de chuvas. É a melhor explicação que a gente tem. E tinha aquela história também, o búfalo é mais resistente e tal, a doença está igual. Tanto em bovino quanto em búfalo não tem diferença nenhuma. Eu vou selecionar mais duas perguntas, até para a gente não avançar muito no tempo. A primeira é referente à vacina. Se almeja estudar algo sobre vacina. Olha, isso aí é opinião minha. Eu não acredito numa solução do problema lá no Reino Unido através de vacina. Através de vacina de BCG. Mesmo porque é uma vacina que confere um grau de proteção muito baixo. O problema do diagnóstico usando o BCG até é possível ele ser solucionário. Vamos dar um teste aí, porque o BCG não tem um pedaço do DNA lá e aí eles fazem um teste para detectar proteínas que são expressas justamente por esse pedaço do DNA. Ele pode até resolver o problema de diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico que separe vacinado de infectado. Mas eu não vejo uma solução para o problema sanitário tuberculose bovina através de vacina. Mas é haver, vamos ver se eles vão implementar isso mesmo. Parece que vão. Não é agora. Estão pensando em fazer isso em algum futuro próximo. Mas vamos conferir. Vamos ver. A última seria existe alguma forma de estimar o momento adequado de realizar o novo inquérito? A diminuição do número de animais com diagnóstico em batidouro e em exames realizados por veterinários habilitados poderiam indicar esse momento mais adequado? Essa é uma pergunta muito boa. E é uma conversa que a gente sempre tem com os estados. Porque a tendência dos estados é se eles verem um resultado que eles não gostaram, uma prevalência mais elevada do que gostariam e tal, passa pouco tempo e dizem que querem fazer o outro inquérito. Mas aí o que o estado tem que responder é o seguinte, ele implementou estratégias de forma eficiente que façam crer que a prevalência caiu? É essa pergunta que ele tem que responder. Olha, eu realmente fiz aqui um problema bem agressivo de certificação de propriedade livre, eu implementei nas propriedades de leite um sistema de vigilância ativa, todas as propriedades estão fazendo teste duas vezes porém, entendeu? Ele fez alguma coisa que faz crer, mas com razoabilidade, com plausibilidade forte, que a prevalência tenha caído, essa é a pergunta que tem que ser respondida. Eu não acredito em teste feito por habilitado, mesmo porque não representa o que está acontecendo na população, entende? É uma amostra enviesada, é uma amostra que a gente chama de oportunidade e não dá para se inferir para a população, não é um bom indicador da situação da doença na população. Ok, professor José Soares, muito obrigado pela apresentação, pelas respostas, nosso tempo avançou, existem outras perguntas, tem parabenização também, mas agora passaremos para a próxima palestra. Boa noite, se eu quiser falar mais alguma coisa. Muito obrigado pelo convite, boa Páscoa para todo mundo aí, com bastante chocolate. Um abraço. Um abraço. Dando continuidade, passaremos agora para o segundo palestrante, professor doutor Marcos Vinícius da Silva, possui graduação em medicina pela Universidade de Mojitas Cruzes, mestrado em medicina, medicina preventiva pela Universidade de São Paulo, doutorado em medicina, foco em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade de São Paulo, atualmente é médico assistente do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, consultor do Ministério da Saúde, professor associado do Departamento de Medicina da Pontífice, Universidade Católica de São Paulo, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, membro do Grupo de Pesquisa de Equidade em Saúde, PUC-SP, certificado pelo CNPq, tem experiência na área de medicina com ênfase em doenças infecciosas e parasitárias, atuando principalmente nos diversos temas, entre eles, doenças infecciosas e parasitárias, doenças tropicais, doenças emergentes e reemergentes, zoonoses, imunodiagnóstico, epidemiologia, vacina e medicina do viajante. Dessa forma, professor doutor Marcos Vinícius da Silva convido para ministrar a palestra intitulada Panorama da Tuberculose Reemergente. Uma palavra para o professor doutor Marcos Vinícius. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer a gente estar aqui com vocês e vamos começar a mostrar um pouco do que é a nossa realidade do dia a dia. Está visível? Tudo ok, visível e na escuta. Então vamos lá. Bom, então nós vamos mostrar um pouco daquilo que é a realidade do dia da gente, tanto na faculdade quanto no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Então lembrando que a tuberculose é uma das enfermidades mais antigas e conhecidas do mundo e nunca deixou de ser um grave problema de saúde pública. A tuberculose no mundo, ela compromete 2 milhões de pessoas infectadas e 8 milhões adoecerão. 2 milhões morrerão a cada ano, então é um número muito grande. O Brasil ocupa a 19ª posição dentre os 22 países responsáveis por 80% dos casos de tuberculose do mundo. Então é muita tuberculose que a gente vê. A gente vê tuberculose toda semana, para não dizer todo dia, é uma doença que nos preocupa muito. E as condições sociais, elas são fatores perversos para a tuberculose. Então nós temos as situações de moradia nos grandes centros, nos cinturões das grandes cidades, nós temos o problema do transporte do aglomerado, porque é uma doença de transmissão respiratória. E tudo isso facilita muito a transmissão da tuberculose. A questão da população moradora de rua, que hoje para nós é um problema muitíssimo sério. Nós temos a questão dos imunos deprimidos, e tudo isso contribui muito na epidemiologia e na manutenção da tuberculose. Outro problema que nós temos é o sistema de saúde, o acesso ao serviço, a demora para conseguir consulta, dificuldade no diagnóstico precoce dessa doença. Então são pacientes que ficam com tosse muito tempo, é do cigarro e na verdade é uma tuberculose que cronificou, são indivíduos bacilíferos contaminando familiares, pessoas no serviço, no seu transporte. E essas pessoas acabam não identificando a tosse como sinal da doença. Outra coisa demora também em se obter os resultados dos exames e problemas relacionados à coleta, a trabalho educativo em termos de orientação dessas pessoas doentes. A mycobacterium são bacilos ou cocobacilos, são pleomorfos, esses bastonetes aqui, e são álcool ácido resistentes dando essa cor avermelhada que a gente está vendo aqui na tela, conhecido como bacilo de Koch, foi um discípulo de Pasteur quem acabou identificando o mycobactéria. E são mais de cem expressos descritas, e lembrar que em humanos é uma doença de notificação compulsória. Nós temos os mycobactérios patogênicos para o homem e o complexo mycobactéria é o complexo mycobactéria tuberculose é onde nós temos essas espécies. Então, a tuberculose, o mycobactério tuberculose, que é o principal para o ser humano, o bovis, ele deixou de ser importante para o ser humano depois da pasteurização do leite, né? E nós temos outros mycobactérios aqui também que produzem doenças. Tem alguns que podem produzir doença em alguns momentos, tem um potencial patogênico. E dentro desse grupo a gente tem uma preocupação muito grande com este mycobactério, o cansaço, que a gente encontra de vez em quando casos de tuberculose humana daquela região do ABCD causado por mycobactério cansaço, né? E as mycobactérias que raramente são patogênicas para o homem. E essa são a distribuição das espécies não tuberculosa, né? E nós temos aqui o complexo do mycobactério ávio, que ele é importante principalmente nos pacientes imunossuprimidos com AIDS, né? E o restante a gente vai ver que não é importante em relação à importância da mycobactéria tuberculosa. Os dados que eu vou apresentar aqui, eles são de várias fontes oficiais, como o TV Web, né? Que é um sistema de notificação do estado de São Paulo, o site TB, e o DataSus, e o sistema de informação sobre mortalidade, o SIM, que eles são importantes fontes de dados para o nosso conhecimento do tamanho do que é a tuberculose. Então, se a gente for ver em termos de Brasil de 2012 a 2022, a gente vai ver que essa curva se mantém, né? esse coeficiente por 100 mil habitantes, ele é alto, né? E ele não cai durante esse tempo e o número de casos é também bastante alto da tuberculose no nosso meio. Quando a gente distribui isso aqui no mapa, a gente pode observar os casos de tuberculose por 100 mil habitantes, né? E acho que uma provocação ao professor José, acho que valeria a pena a gente colocar esse mapa em cima do mapa dos animais, porque eu acho que ele vai mostrar dados interessantes para a gente, né? Isso daqui é de 2022, tá? O número de casos novos daqui é município de São Paulo. E município de São Paulo, o que surpreende a gente é esse crescente aqui do número de casos, né? E do coeficiente de incidência. Isto daqui, 2020 e 2021, isso daqui é um silêncio. Por quê? Porque esses dois anos foi pra nós um ponto negro na nossa história. Os pacientes adoeciam e não tinham onde ser atendido, porque era só atendimento de covid, 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 covid. E a partir do momento que as portas voltam a se abrirem, olha pra onde vai o número de casos, olha pra onde vai o coeficiente de incidência de tuberculose no nosso município. Então, isso mostra algo extremamente preocupante, que a gente vem num crescente e crescente este, que aqui é falseado pela pandemia do covid. Quando nós vamos ver Brasil, a distribuição por sexo e por idade, a gente vai ver que é uma doença que compromete mais os homens e boa parte desses homens devem trabalhar também com animais, e por isso que eu acho que é uma coisa, é uma doença que está ligada, a zoonose são doenças importantes por causa disso. E nós vamos ver que é o quê? Na faixa etária, onde os indivíduos são mais produtivos, que acontece essa questão da tuberculose. porém, há uma coisa neste gráfico aqui, nesta figura, muito importante, que é o comprometimento de crianças pequenas, de 0 a 4 anos. Isso, com certeza, é transmissão intradomiciliar. Isso é dentro de casa que está acontecendo. Isso é um pai, uma mãe tuberculosa que não foi diagnosticado, que evolui para uma forma crônica e a partir daí transmite para essas crianças e em criança, tuberculose, ela é uma doença grave por si, mas em crianças é mais grave ainda do que em adultos. E isso daqui é no município de São Paulo. Aqui está invertido em relação à figura anterior, que nós temos menores de 15 anos, que é um número expressivo. Depois, aqui na faixa produtiva, um número bem expressivo e isso nós temos que lembrar em termos de transmissão e de mão de obra. A mortalidade por tuberculose, ela também é alta. Se nós formos ver aqui o número de óbitos por 100 mil habitantes, olha o número expressivo que nós temos aqui de óbitos, certo? Desculpa, aqui é o coeficiente de mortalidade por 100 mil habitantes aqui em cima e aqui o número de óbitos. Veja como isto é enorme em termos de Brasil. Ainda morre muita gente de tuberculose. E aqui a mortalidade, a mortalidade, ela reproduz àquele mapa anterior, né? E parece que aparece algumas coisas semelhantes para o professor José. Aqui, Pará, né? Mato Grosso aqui do sul, certo? Aqui, uma região do Rio de Janeiro, indo para o Espírito Santo, Rio Grande do Sul, enfim, eu acho que tem coisas bem curiosas nesses mapas. e aqui é o número de óbitos por tuberculose, coeficiente de mortalidade, né? No município de São Paulo, que a gente vai ver, ainda morre muita gente no município de São Paulo por causa da tuberculose. Então, aqui é a proporção dos casos novos de tuberculose, na segunda faixa etária, dentro dos menores de 15 anos. E por que eu quis mostrar isso? Para mostrar a fatia e importante que a tuberculose nessa faixa etária é nos menores de 15 anos. E ressaltando aqui, de novo, a questão de 0 a 4 anos. É muita tuberculose em criança, ou seja, é muita tuberculose transmitida dentro de casa. Aqui é uma outra situação que nos preocupa muito, que são as populações vulneráveis. Então, nós temos aqui esta curva elevada. Isso daqui são populações privadas de liberdade. Presídio é um problema muito grande para a gente em termos de transmissão e de manutenção da tuberculose, inclusive de tuberculose multidroga resistente. Depois, uma outra população que nos preocupa é a população de rua e ela vem num crescente. E os profissionais da saúde, que é mais ou menos estável, a questão dos imigrantes, este é um problema muito sério, muitos deles são mantidos em confecções, em locais de trabalhos fechados, um aglomerado e facilita a transmissão. E de indígenas aqui em verde que têm uma manutenção desses dados. Quando nós pegamos aqui uma coisa que preocupa muito chamado desfechos, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a população privada de liberdade, onde se controla o tratamento, se dá medicação, um percentual de cura elevado. Porém, temos ainda um número de óbitos que é elevado também por tuberculose. e as populações que vivem em condições de rua, esta, então, a gente não tem controle eficaz. Por quê? Porque são nômades, é difícil, mesmo você, com todo o sistema hoje de consultório de rua, é difícil você controlar, é difícil, mesmo com a supervisão, esses indivíduos tomarem a medicação. Então, isto é um problema, porque se tornam crônicos, certo? E esses crônicos vão disseminar a doença. Os imigrantes, a gente vê que é um outro problema, e aqui a população da saúde indígena menos preocupante, quando comparado com essas populações, não que deixa de ser preocupante. Aqui é uma outra situação, que é a situação tuberculose e AIDS. Então, se nós formos ver a co-infecção tuberculose e AIDS, ela mantém este parâmetro aqui, um basal, mantendo essa infecção. Por quê? Porque são pacientes que geralmente estão em centro de referência de tratamento para AIDS, se diagnostica precocemente, se trata, se acompanha, tem critérios de cura, completam esses critérios de cura, então a gente mantém um maior controle. Porém, é um problema bastante sério nos imunos deprimidos. e o encerramento de casos novos de tuberculose com a infecção HIV. Então, isso de 2011 a 2021, onde nós vamos ver a cura aqui, isso preocupa porque a gente está percebendo aqui um declínio, a interrupção de tratamento, ela aumenta, isso é preocupante, e o caso de óbito, ele vem se mantendo aqui numa constante, num número expressivo. A classificação da tuberculose droga resistente, esse é um problema sério, são micobactérias tuberculose resistente à droga, pela Organização Mundial da Saúde, ela é monoresistente quando é resistência a um fármaco anti-tuberculose, ela é poliresistente quando é dois ou mais fármacos da tuberculose, exceto a associação rifampicina e isoniazida. Ela é multiresistente quando tem resistência à rifampicina e isoniazida ou a outros fármacos do esquema terapêutico, são quatro drogas como nós vamos ver mais à frente. A monoresistência à rifampicina, e ela é detectada pelo teste rápido, TRM, que isso ajudou muito no diagnóstico da tuberculose, e a resistência extensiva, quando é resistente à rifampicina, isoniazida e aminoglicosídeos que são utilizados em esquema de multidroga resistente e afluorquinolonas. Então, quando a gente pega isso daqui, mostrando o que aconteceu de 2015 a 2022 no Brasil, o que a gente vai ver? A gente vai ver que a monoresistência vem aqui e não crescente. A multiresistência, ela continua aqui em azul, nesta curva. A poliresistência, ela está nesses níveis basais, mas ela tem uma deflexão de crescência aqui e a resistência à rifampicina, que é uma excelente droga na tuberculose, ela aparece aqui. Isso preocupa muito a gente, porque é uma parte do arsenal importante no tratamento da tuberculose. Outra coisa importante, que foi 2020 e 2021, esse hiato negro, é o que vocês vão observar aqui, vocês vão ver que cura, critérios de encerramento de caso por cura, ele cai, por quê? Porque os pacientes não tinham acesso ao serviço, os pacientes estavam fechados dentro de casa, muitas vezes em lugares confinados e um risco de aumentar a transmissão de doença respiratória. e o que acontece com a informação? A gente perde a informação desses casos. Uma coisa muito importante hoje que nós sabemos em tuberculose é a associação da infecção pelo vírus HTLV e a tuberculose. Quando eu tenho essa intersecção, eu tenho um pior prognóstico em relação à tuberculose, por isso que é importante a testagem HTLV em pacientes com diagnóstico de tuberculose. A transmissão da tuberculose é feita através de respiração, ou pela fala, ou pela tosse. O indivíduo que tem tuberculose, pulmonar, que é a forma infectante, que é a forma que mantém e dissemina, ele vai infectar outro indivíduo sadio e através do espirro, da tosse, da fala, e ele vai eliminar esses bacilos para o ar, essas gotículas, e o indivíduo sadio vai ser infectado. A tuberculose pulmonar é a forma mais frequente e contagiosa da doença. A outra é a larinja. E o principal sintoma é a tosse. Por isso que esta campanha é importante. Pela definição que nós temos, tosse por mais de três semanas pode ser tuberculose. Então, pessoas com tosse por mais de três semanas devem realizar um teste para tuberculose, ou um TRM, ou uma baciloscopia, que é super fácil de se coletar. Por quê? Porque senão são indivíduos que vão evoluir para formas crônicas. Quem não transmite a doença? A maioria das crianças. Por quê? Crianças têm dificuldade com a eliminação de bacila. Ela acaba deglutindo e não gerando aerossóis como adulto. os doentes que a gente chama de formas fechadas são as outras formas da tuberculose. Rins, gânglio, osso, sistema nervoso central e essas formas são formas fechadas. Então, elas não transmitem a doença. E os doentes em tratamento regular, esse tratamento é efetivo e as quatro drogas utilizadas são a rifampicina, a isoniazida, a pirazinamida e o etambutol. Isto se utiliza na primeira fase do tratamento. Os pacientes bacilíferos, que é isso que eu estava colocando anteriormente, a maior fonte de infecção, então, é o doente com tuberculose pulmonar. Ele elimina muitos bacilos pela tosse e ele pode infectar de 10 a 15 pessoas por ano se ele não for tratado. Quando o indivíduo tem contato com o bacilo da tuberculose, alguns não se infectam, ou, desculpa, pelo contato, alguns não se infectam. Tem uma defesa imunológica e ela resolve a situação. Quando ocorre a infecção, na maioria dos indivíduos, ela fica como uma infecção, o próprio sistema imune resolve, nós vamos ter um adoecimento de 10%. Então, esse número de pacientes que eu mostrei, isso é a parte do Eisenberg que está à tona d'água. Os 90% que estão abaixo do nível d'água, são pacientes que só sofreram infecção e muitas vezes se resolve por aí. O mecanismo de defesa local é muito importante. A partir do momento que o bacilo entra pela árvore respiratória, nós vamos ter o quê? Ele atinge o alvéolo e no alvéolo ele tem uma replicação e a primeira defesa que o organismo solicita são os macrófagos e a partir daí nós vamos formar o quê? Um granuloma, um granuloma que dependendo da resposta imune do indivíduo, ele pode bloquear no local e resolver no local, certo? Outros indivíduos têm a formação de uma lesão, uma lesão essa que pode evoluir formando um granuloma e granuloma esse que vai abrir num brônquio fonte e a partir daí eliminar o bacilo pela respiração, pelas vias respiratórias, pela tosse, começar a formar as cavernas. O imunocompetente geralmente é nesse ápice, Alessandra. Então, quais são os sintomas da tuberculose? Tosse com ou sem escarro, por mais que três semanas, febre baixa geralmente à tarde, acompanhada de sudorese, suores noturnos, falta de apetite, perda de peso, cansaço, em alguns casos a hemoptise, que é o sangramento das vias respiratórias, a dor no peito, né? E também pode atingir qualquer parte do corpo, pode comprometer gânglios linfáticos, pode comprometer a pleura, pode comprometer os rins, sistema urinário, bexiga, hepático, comprometer o fígado, o intestino, pele, ossos, enfim, toda estrutura orgânica pode ser comprometida. Então, mostrando para os senhores aqui, esse é um acervo nosso de pacientes que a gente atendeu, infiltrado intersticial bilateral, né? tuberculoso aqui, aqui a gente já vai ver escavações, olha, além do infiltrado, formando uma pneumonia alobar, já com escavação, então são formas diferentes radiológicas da doença. Aqui são formas ganglionares, gânglios infartados, aqui o gânglio já fistulizou, né? Esta é uma tuberculose cutânea, olha o capricho do local, isso é o diagnóstico por biópsia. A tuberculose testicular de epidídimo, uma epididimite tuberculosa, levando à formação de uma fístula com drenagem de secreção purulenta. Este é um caso muito interessante, esse é um caso lá da faculdade que nos chamaram para ver um paciente com uma suspeita de linfogranuloma venérea. Quando nós chegamos para examinar o paciente, a gente percebeu que isso daqui não era um gânglio, isso daqui era um abscesso. E esse abscesso era um abscesso profundo, esse abscesso ele foi drenado, esse paciente foi avaliado, ele tinha comprometimento pulmonar bilateral, é um paciente imuno competente, não é um paciente imuno deficiente, que às vezes a gente acha que só imunodeficiência que tem esse comprometimento. Então ele já tinha um comprometimento pulmonar aqui importante, bilateral, que vocês estão vendo aqui, pulmão direito, pulmão esquerdo, né? com áreas de consolidação alveolar e a coluna com este comprometimento aqui, toda corroída, quase desabando, ele formou dois abscessos importantes em cavidade peritonial que caminhou tentando drenar para a região inguinal. É um rapaz jovem, né? ainda está em acompanhamento no nosso ambulatório e mostrando a importância da tuberculose. Estes são casos de pacientes imunodeprimidos, esses são casos de pacientes com AIDS. Então este rapaz era um rapaz que trabalhava num hotel, era recepcionista e começou a apresentar esse gângulo infartado aqui e é por isso que quando se faz o diagnóstico de TB, se convida o paciente a fazer um teste para HIV por causa da associação da tuberculose com HIV. E aí foi feito o diagnóstico de AIDS no paciente abrindo o quadro com a tuberculose que é muito frequente no nosso meio. Aqui é um outro paciente com AIDS uma forma ganglionária olha vários gânglios esse outro rapaz além do gânglio toda essa celulite aqui causada pela tuberculose a necrose não só do gânglio como de toda a pele a tuberculose ocular levando à perda do olho né? E são formas graves da tuberculose. esse é outro problema isso aqui é um esôfago isso é uma fístula isso é uma fístula do mediastino para o esôfago é um gânglio tuberculoso de mediastino que vai caminhando esôfago não tem serosa é fácil de abrir e forma essa fístula e isso é um problema né? Vocês estão vendo a fístula aqui olha aqui outra imagem da fístula por quê? porque esse paciente ele vai ficar sem se alimentar qualquer alimento que entrar por aqui até saliva e for para o mediastino vai causar uma mediastinite que é um caso gravíssimo com letalidade muito alta e isso e esta fístula mesmo depois do tratamento da tuberculose muitas vezes ela não fecha e aqui se tenta a cola biológica a cola biológica cai isso daqui é um problema e esse paciente enquanto tem essa fístula aberta é alimentação por sonda ou por gastrostomia né? e muito difícil de tratar aqui são casos mais graves também com formação de granuloma de abscesso aqui no cérebro quando o paciente faleceu foi para a necrópsia estava o abscesso aqui olha o tamanho desse granuloma desse abscesso tuberculoso aqui é um fígado todos esses pontinhos amarelos aqui são granulomas todos esses pontinhos amarelos que aparecem aqui são granulomas aqui é um pulmão forma crônica granulomas importantes indivíduo por muitos anos eliminando o bacilo contaminando as pessoas e acabou indo a óbito o diagnóstico ele é através da baciloscopia do escarro com o escarro pesquisa direta né? ou por métodos de concentração a cultura tem tantos métodos convencionais que demoram em torno de 30 dias como métodos automatizados métodos moleculares que ajudam muito como o TRM testes de susceptibilidade às drogas que nos orientam em casos que começa a se perceber que não tem uma boa resposta terapêutica e sempre a gente tem que a primeira coisa que vê é a adesão o paciente está tomando remédio está tomando remédio certo então isso é muito importante temos que estimular o paciente principalmente que quando ele começa a melhorar ele acha que sarou e a tuberculose leva vários meses para ser tratada então precisamos deixar claro para o paciente que ele não sarou que ele melhorou mas que se ele parar de tomar medicação a doença vai retornar e pode retornar resistente às medicações os testes de susceptibilidade às drogas e importante a identificação das espécies e o que é importante a baciloscopia é um exame básico para o diagnóstico da tuberculose ele é de execução rápida e fácil tem baixo custo identifica a principal fonte de infecção o doente bacilífero que é tratado e permite ampla cobertura de diagnóstico e controle eficaz da tuberculose ele tem um limite de detecção a partir de 10 a 4 bacilos por ml então ele tem uma baixa sensibilidade por isso que a cultura é importante a cultura é muito mais sensível do que a baciloscopia às vezes aqueles pacientes que tem poucos bacilos que não aparecem na baciloscopia vão positivar a cultura então para a detecção e sempre o material nesse caso é escarro para a detecção de um a dois bacilos no esfregaço é necessário que a amostra contenha no mínimo 5 mil bacilos álcool ácido resistente por ml e quais são os problemas que a gente pode encontrar a gente pode encontrar problemas com amostras inadequadas às vezes muitas vezes o indivíduo caminha saliva ou escarro liquefeito amostras insuficientes então não sei porque está entrando dessa forma que não foi projetada era para ter entrado tudo de uma vez só então é importante que a gente também lembre do TRM que é um teste bastante interessante é um teste de biologia molecular bem mais sensível do que a baciloscopia e que hoje em vários serviços públicos já está disponível outros materiais biológicos geralmente são amostras com poucos bacilos número muito menor do que existente no escarro e por terem poucos bacilos a baciloscopia geralmente é negativa por isso que é fundamental a realização de cultura a cultura ela tem uma detecção até 10 a 2 bacilos por ml aumenta o diagnóstico em 30% e possibilita a identificação da espécie também da sensibilidade aos medicamentos o problema é o tempo que ela é bem mais demorada hoje nós temos os novos métodos que são métodos automatizados mais sensíveis e mais rápidos para a micobactéria então o indivíduo coloca a amostra diz carro prepara coloca nesses aparelhos esse é o GeneXper e isso é uma PCR é um aparelho que realiza PCR e rapidamente a gente tem o diagnóstico inclusive nos informando se é resistente a rifampicina o tratamento para que esse tratamento tenha sucesso a necessidade de associação medicamentosa adequada então o indivíduo tem que ter doses corretas é sempre importante acertar a dose pelo peso lembrar que quando o indivíduo vai melhorando ele vai engordando e a dose precisa ser acertada o tempo suficiente e como é um assunto complexo e o tempo é curto eu recomendo quem tiver interesse o manual de recomendações para controle da tuberculose no Brasil tá então lembrando essa frase nenhum tratamento pode ser bem sucedido se os medicamentos não entrarem no organismo então nessas situações tem-se o tratamento supervisionado e dá trabalho viu gente a gente tem pacientes que são resistentes você tem que fazer a supervisão ir lá dar o remédio dar água ele abre a boca levanta a língua porque muitas vezes ele deixa o comprimido debaixo da língua e depois ele cospe então é difícil lembrar doutor Marcos Vinícius o senhor ainda dispõe de 10 minutos pode ficar muito obrigado então lembrar que na tuberculose é importante associação de drogas porque para evitar que a gente tenha bacilos resistentes que sobrevivam se nós utilizarmos uma única droga então no tratamento da micobacteriose da tuberculose da tuberculose nós usamos por dois meses quatro drogas a isoniazida a rifampicina a pirazinamida e o etambutol e depois por quatro meses duas drogas a rifampicina e a isoniazida então qual é a finalidade do tratamento né nós temos drogas como a pirazinamida que é uma droga que age muito bem dentro de macrófago macrófago tem um pH ácido então nós precisamos de droga que penetre no macrófago e que também atua em pH ácido né e também a rifampicina é uma droga muito boa para agir no nódulo ou seja naquele granuloma que forma a proteção que o organismo desenvolve essa paliçada né de estiócitos de macrófagos e a rifampicina é uma das drogas que atua muito bem nessa localidade e que mais nós temos nós temos também que atuar nos bacilos que estão no extracelular mas o mais importante é o intracelular e quem nesse momento faz essa grande atuação é a pirazinamida e o etambutol a rifampicina como eu disse é extremamente importante né e essa é a lógica do tratamento da tuberculose então os objetivos do programa nacional do controle da tuberculose do ministério da saúde é cumprir as metas mundiais de controle da doença descobrir 70% dos casos estimados e curar no mínimo 85% se a gente atingisse isso daqui a gente estaria muito feliz né então uma outra leitura interessante é esta daqui Brasil Livre da Tuberculose do ministério né lembrar que o Instituto de Infectologia Emílio Ribas ele foi criado em 8 de janeiro de 1880 ainda na época do Império esse daqui é o primeiro hospital que hoje é o nosso memorial né e nós temos além da parte de internação a parte do hospital de ambulatório e um dos ambulatórios que eu coordeno é um ambulatório de doenças tropicais e também de zoonoses e eu deixo aqui os meus e-mails à disposição caso alguém queira depois fazer alguma solicitação de informação eu estou inteiramente à disposição e eu agradeço novamente o convite e a oportunidade muito obrigado Muito obrigado doutor Marco Vinícius excelente palestra interessante às vezes a gente vive num mundo que parece que não é o mesmo porque estão acontecendo todas essas coisas ao nosso redor principalmente sobre a tuberculose esse risco constante que a gente tem em aglomerações em todas as outras situações isso é uma situação que realmente traz um risco muito grande para todos nós nós temos algumas perguntas e aí uma delas referente a tratamento foi feita bem no início eu acho que já foi respondida no transcorrer da palestra uma outra sobre tratamento é o tratamento com isoniazida mais DMSO é utilizado que a segunda nessa mesma nessa mesma vertente é o DMSO é cancerígeno DMSO 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 o que eu não sei o que é DMSO é dimetil sulfóxido não a gente não usa sim essa é uma droga acho que mais para veterinária por isso a gente não tem essa medicação em humanos a pergunta o senhor atribui tantos casos de tuberculose no município de São Paulo principalmente a tuberculose intradomiciliar a que? olha nós temos vários fatores como eu mostrei primeiro aglomeração isso é algo muito importante na transmissão da tuberculose nós temos a questão do transporte na nossa cidade que é um transporte na maioria das vezes lotado nós temos a dificuldade de acesso a serviços isso também é uma realidade que a gente não pode negar é melhor do que muitos outros locais é mas a gente tem uma população muito grande tem a questão dos moradores de rua que é uma preocupação muito grande também em relação à tuberculose então isso é tudo é uma somatória de fatores e o problema da detecção precoce nós precisamos ter mais informação e principalmente dizer às pessoas tosse mais que três semanas com ou sem secreção é igual a procurar para fazer o teste da tuberculose porque são pessoas que se tornam crônicas a gente vê isso no dia a dia eu pensei que isso era do cigarro que era uma bronquite tabágica eu pensei que isso daqui era um problema de asma um problema de alergia respiratória e não era nada disso era uma tuberculose crônica bacilífera que há anos vinha disseminando bacilo para todo o pessoal que convivia com essa pessoa dentro dentro dessa dessa ótica doutor marcos inclusive uma das perguntas que constam aí também o senhor acha conveniente nas aglomerações dos grandes centros em particular talvez transporte público e coisa e tal se manter o mundo de máscaras olha eu acho que foi uma prática que em algumas situações ela veio para ficar agora ela melhora muito mas cabe lembrar que as máscaras cirúrgicas elas não tem uma eficácia alta para tuberculose as máscaras que nós usamos em hospital que nós usamos em atendimento de tuberculoso é a N95 que é uma máscara onde nós temos uma proteção maior em termos de filtragem ela diminui muito em termos de eliminação de secreção porque a a a a a prática de quando tosse e expirar conter com lenço ela não é muito frequente então ela ela pode ter impacto importante ela pode não a máscara tem impacto importante nas doenças transmitidas através da respiração mas lembrar que o ideal para tuberculose é a N95 tem mais uma pergunta existe obrigatoriedade de testagem em algum grupo profissional ou etário por exemplo idade escolar olha nos exames periódicos uma das perguntas é se tem tosse e se isso o indivíduo refere que tem tosse há quanto tempo se ele preenche o critério de mais que três semanas sem dúvida que ele vai ser pesquisado como um potencial tuberculoso nos exames periódicos essa é uma preocupação doutor eu acho que essa pergunta inclusive foi eu que fiz ela o ponto maior é em relação a tentar ter uma visão da fase silenciosa da tuberculose então décadas atrás muitas empresas exigiam o exame admissional não sei se hoje ainda vigora de teste de tuberculose né tuberculose negativa famoso raio-x de tórax eu não sei hoje em dia como é que está essa situação se o senhor tem alguma informação a tuberculose é um problema tão importante e o senhor tá eu lembro bem disso porque eu aprendi a a ler raio-x por causa da tuberculose pela famosa biografia que era precisava da carteira de trabalho e a biografia junto né dizendo que o indivíduo não tinha tuberculose pulmonar pela dimensão do que é o problema hoje esse exame ele não é um exame obrigatório ele é um exame mandatório quando você tem sintoma é fazer um raio-x né porque nós estamos lidando com irradiação né então nos casos realmente que tem sintoma ele é tanto investigado conforme o sintoma tanto pela baciloscopia e muitas vezes acompanhado da radiologia uma última pergunta que tem aqui é quando detectado o caso de TBN humano é feita a identificação de qual espécie de micro bactéria causado causou e tem essa ideia da prevalência de micro bactérios povos causando a doença em humanos é identificado o MRTB ele só identifica micobactéria tuberculose as outras micobactérias são identificadas através da cultura por isso que quando a gente tem esse resultado negativo a gente a cultura continua em andamento porque como eu disse a gente tem casos como o cansaço hoje micobactéria boves é muito baixa em humano e naquela curva que eu mostrei na distribuição das outras micobactérias lá tem bem pequenininha da boves a boves a gente não vê mais a gente via boves no passado principalmente de tubo digestivo tuberculose intestinal e que no homem é o que ela causava ou tuberculose intestinal ou ganglionar raramente pulmonar e com a pasteurização praticamente em humanos ela desapareceu e lembrar que micobactéria boves quando a gente tem suspeita a gente tem que acho que o professor pode complementar o que eu estou falando a necessidade de avisar o laboratório porque a dificuldade do crescimento em Lorenz a agência que é o método o meio de cultura usado para a micobactéria tuberculose ela tem dificuldade de crescer o boves então o laboratório precisa lançar mão de outros meios de cultura para isolamento tanto que quando se tem uma suspeita que é muito rara é raríssimo não é raro a gente sempre avisa o laboratório por causa dessa questão do isolamento e hoje com a PCR tudo isso fica muito mais fácil com a metagenômica que está aí também acredito que em breve essas respostas serão muito mais precisas e muito mais rápidas doutor Marcos Vinícius em nome da Comissão de Animais Selvagens do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo eu e o doutor Assênio que fazemos parte da comissão agradecemos sua participação muito obrigado pela palestra e pelas respostas às perguntas agradecemos a participação de todos como dito pelo chat certificados serão enviados via e-mail para os participantes e automaticamente na entrada da palestra foi registrada sua presença dessa forma encerramos nesse momento a apresentação e fiquem atentos no site do Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo que em breve teremos outras palestras uma boa noite